Ai, o meu sonho é passar o ano novo na Itália. Deve ser coisa mais linda, deve ser super divertido. Não, gente, não façam isso. Tati, meu sonho é passar o Natal e o ano novo na Itália. Você pode falar pra mim como que é? Me dá uma dica do que fazer no Natal na Itália. O ano novo aqui é realmente incrível. O mundo todo sonhando em passar o ano novo e o Natal aí no Brasil, que é calor, né? O povo que sonha aí ver os fogos queimando aí na praia de Copacabana, aí no Rio de Janeiro, né? Os brasileiros que moram no exterior, né? Loucos, loucos pra passarem aí o Natal com a família, né? O Réveillon com a família aí no Brasil. E vocês querendo passar o ano novo aqui, gente. Não, gente, não dá, não dá, não dá, não dá. Isso daí, gente, não entra na minha cabeça, não entra. Mas você fala isso porque você mora aí, né? Eu quero fazer o ano novo diferente. Fala aí pra gente o que tem pra fazer aí na Itália. Ah, gente, depois dessas mensagens, só um copo de vinho realmente pra mim tranquilizar, né, gente? Saúde aí pra vocês, né? Falar sobre Natal e ano novo na Itália, né, gente? Ok. Ok, gente. Papo sério agora, né? Tô calma agora. Vamos falar sobre Natal e ano novo na Itália. Então, gente, muita gente aí, né, sonha em passar o Natal aqui. Talvez por ver esses filmes, né, americanos aí. Todo mundo na neve lá em fronteado de Natal com, né, o folhetinho lá da igreja. Não, gente, aqui não vai ter tralalalá de jeito nenhum. Natal na Itália é uma coisa muito íntima, tá? É uma coisa muito família. As pessoas, né, na véspera de Natal, no dia 24, elas costumam fazer o seu jantar de Natal. Cada região tem a sua tradição. Geralmente, no sul da Itália, o jantar é a base do peixe, enquanto o norte é a base da carne de maiale, né, da carne de porco. Cada região tem os seus doces, né, tem as suas tradições. O norte, eles consomem muita lentilha e também eles têm o hábito de comer muita sopa de tortellini, né. E o norte, não, o norte, o sul da Itália, realmente, eles vão, vão, se jogam realmente na cozinha, porque a paixão do, principalmente do povo do sul da Itália, é realmente comer, né. Ficar horas e horas na mesa comendo. Então, o jantar é aquela coisa mais família, né, os pais com os filhos. Depois do jantar, eles não têm esse hábito de soltar os fogos de artifícios. Muitos vão à missa, né, a missa do galo, né, que acontece geralmente à meia-noite, então tem a missa do galo, então as pessoas, as famílias costumam ir nessa missa do galo, quem não vai na missa vai dormir. No dia 25, muitas pessoas ou fazem um almoço, né, em família, novamente, ou alguns preferem ir em restaurante. E sempre no almoço de família, cada, cada região tem a sua tradição, né, e tem também o dia 26 de dezembro, que é dia de Santo Estefano, que aqui na Itália também é um dia de festa, né, não se trabalha, é feriado também. E geralmente tem o sopão de Santo Estefano, lá no sul da Itália, no norte da Itália, não sei como que eles fazem. Só sei que todas as lojas são fechadas, então no dia 25 alguns fazem em casa, outros vão em restaurante, porque os restaurantes, no dia 24, eles são fechados. Mas no dia 25 eles oferecem pacotes, que geralmente as pessoas, elas reservam com muita antecedência, porque nesses pacotes eles fazem todo o almoço de Natal, às vezes tem música, né, então oferecem tudo, você paga um preço lá e você vai ser servido, vai comer de tudo, vai comer bem. E esses pacotes eles podem variar de 30 euros a pessoa, né, a 100 euros por pessoa, dependendo daquilo, da onde você vai comer, do que tá incluído também, né. Então é isso, Natal, tá, e geralmente, né, que nem no dia 24, depois do almoço alguns começam a jogar ringo, outros jogam carta, e assim vai, pronto, acabou o Natal, tá. Então, assim, é uma coisa muito simples, e pra mim é muito simples porque eu venho de uma família, que quando se fala de Natal, vem tio, vem prima, vem avó, vem o amigo do amigo do amigo, ou seja, né, você encontra 40 pessoas numa casa, né, e tem aquela coisa, cada um vai trazer um prato e fica todo mundo reunido, e na minha família a gente tem o hábito de comer à meia-noite. Depois tem aquela coisa do amigo secreto, né, a troca de presentes e aquela bagunça, tem a música, então, assim, na minha família o Natal é bem animado, e aqui é uma coisa muito, 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 muito tranquila. Enfim, acabou, Natal, acabou. Agora só o ano que vem. Ano novo na Itália, assim como o Natal, cada região tem as suas tradições, né, tradições alimentar. O Norte continua sempre com seus pratos à base da carne de porco, à base da lentilha, à base do tortelino, enquanto o Sul, né, permanece aí fiel à carne, ao peixe, né, tudo à base do peixe, ao camarão, a frutos do mar, enfim. Sobre isso, gente, eu não tenho nada pra reclamar, porque cada prato que eles fazem é uma delícia. São diferentes, né, daquilo que a gente é acostumado a comer, mas, assim, é muito gostoso, é muito gostoso sobre isso, eu não tenho nada pra falar. Sobre o peru, né, o peru de Natal, o peru de Ano Novo, que nós estamos acostumados, aqui você não vai encontrar, a não ser que essa família italiana tenha algum brasileiro, e o brasileiro tem o hábito, realmente, de manter as tradições, né, daquilo que cresceu, então, coloca na mesa também o peru, mas o italiano, ele geralmente, ele não usa, porque eles têm aquela coisa de que a ave, né, servida no Natal, não dá sorte, porque se escapa atrás, né, e você quer ir pra frente. Então, não tem o hábito de comer o peru de Natal, de Ano Novo também. Como funciona? No dia 31 de dezembro, 8 horas da noite, né, pontual, as pessoas, elas se sentam à mesa, elas jantam. Sobre o vestir, né, aqui não se usa o branco, né, eu acho que o branco ele se usa só no Brasil. Aqui as pessoas, geralmente, elas costumam se vestir muito elegantes no Ano Novo, porque, assim, sempre cores escuras, né, o preto, o vermelho, né, cores, realmente, que a gente nunca usaria no Brasil. Primeiro porque é frio, gente, aqui, no Ano Novo, é muito frio. E as pessoas, o que elas fazem? Elas têm o hábito, realmente, de jantar em casa, e depois, as pessoas, elas costumam ir, né, pra balada, né, principalmente as pessoas jovens, elas vão terminar à noite na balada. A segunda opção é as pessoas que reservam o restaurante. Os restaurantes na Itália, no dia 31 de dezembro, eles costumam oferecer o pacote de final de ano. E nesse pacote de final de ano, que realmente custa um pouquinho de dinheiro, é bastante salgadinho, tá, varia de 40 euros a 100, pode passar até mais, dependendo da localidade, né, de onde vai ser esse jantar de final de ano. Os restaurantes, eles oferecem o jantar completo, acompanhado de bebida, ou seja, você não vai precisar de fazer nada, simplesmente sentar e comer. E vai ter a banda tocando, as pessoas, elas vão se divertir, porque se diverte bastante em restaurante. Mas assim, gente, se diverte bastante se você tiver um grupo de amigos, né, imagina você e seu marido lá no restaurante, obviamente, você vai se divertir. Mas quando você tá com amigos, você se diverte muito mais. As pessoas que costumam fazer o jantar em casa, terminando esse jantar, ou elas vão pra balada, pra dançar, ou então elas vão pra praça, né, a praça realmente principal da cidade. Por exemplo, quem tá em Roma, vai lá pro Tirco Máximo, né, quem vai em Milão, vai pra Piazza do Uomo, quem está em Florencia, vai lá pra praça lá de Florencia, né, onde está a Catedral, quem está em Nápoli, vai pra Piazza Pilebiscito. E geralmente, gente, nessas praças, eu falo em todas as praças da Itália, de cidades grandes, tá, eles costumam fazer o palco, e vem as pessoas, os cantores, né, obviamente, nessas cidades maiores, como Milão, como Nápoli, como Roma, são cantores realmente famosos, que vão se apresentar, assim como em São Paulo, acontece o Ano Novo na Pauliça, que eles fazem também com os cantores no palco, as pessoas ficam lá esperando o show, mas se você tá chegando na Itália e não conhece os cantores, você vai achar super sem graça, você vai falar, quem é aquele cara ali, né, tipo, você não vai encontrar a Laura Pausini cantando, né, aliás, eu acho que faz muito tempo que a Laura Pausini não se apresenta em uma praça, assim, gratuitamente, assim, como Tiziano Ferro, ele não vai estar lá na praça, né, então você vai ter outros cantores, que de repente, quem mora na Itália já conhece, né, mas se você não conhece, você vai ficar meio que boiando nas músicas, então, tipo, não sei se você vai se divertir tanto. Outro fator realmente que pra mim não é legal, que eu falo assim, meu, não vale a pena passar o Ano Novo na Itália, por causa do frio, gente. É um frio, gente, é um frio realmente, tipo, zero graus ou abaixo de zero, tá? Eu falo isso em quase todas as cidades, tá? É inútil eu falar assim, não, não, no sul da Itália você vai encontrar, vai estar um pouquinho melhor a temperatura. Não, gente, em dezembro é frio, e é frio realmente de bater o queixo. Então, assim, gente, só pra, né, resumir, né, o Ano Novo aqui é muito frio, né, eles fazem shows em praças, né, mas alguns cantores, só se você realmente for apaixonado pela Itália e que segue todos os cantores, de repente você vai falar, poxa, legal, vai ter o show desse cantor, assim, você vai ver o cantor ali, mas é muita gente, é muito frio. Os fogos, eles duram muito pouco, e Napoli é bastante bonito, porque eles fazem no castelo lá, aquele castelo lá, Castelo de Lovó, né, eles fazem os fogos no castelo, então é bonito de se ver, mas é um tumulto de gente, só que assim, aquele tumulto que vai durar pouco, tá, gente? Meia-noite, dez, a galera já vai tá indo embora, porque o pessoal vai procurar realmente balada pra terminar a noite. Mas, assim, não vai ter, ninguém vai saltar a onda aqui, né, eu moro em Ancona, ninguém vai pro mar, porque é um frio do caramba, né, quem é que vai colocar o pé na água pra congelar, né, sair dali com o pé congelado, então não dá. Eu, uma vez só, aqui em Ancona, a gente chegou aí no centro, mas, assim, a gente chegou, eu acho que a gente não ficou nem cinco minutos, eu falei pro Domingo, meu Deus, vamos voltar pra casa, porque eu tô me congelando, porque por mais que eu estava vestida, coberta, não deu. Então, na minha, na minha opinião, né, que moro aqui já há bastante tempo, que já vi os ano novo aqui da vida, a melhor coisa, realmente, é você, no ano novo, você ir pra restaurante, tá? Você faz esse pacote aí com os restaurantes, você entra aí no site do restaurante, liga pro restaurante, confirma a tua, faz a tua reserva, né, a maioria dos restaurantes também, eles, geralmente, eles têm os hotéis, principalmente montanha, montanha é bastante legal, tipo assim, lá pela região do Trentino, né, Madonna de Campilho, também Corteira D'Ampezzo, lá pro lado do Vêneto, os restaurantes de montanha, eles têm os hotéis, então, geralmente, eles oferecem também pacotes, você passar o ano novo, e já tá incluído também uma noite num hotel, assim, você não precisa depois dirigir, pra voltar pra casa, então, a melhor coisa, realmente, é você fazer isso, tá? Você fazer um pacote aí, passar num hotel com a galera, com os teus amigos, você vai se divertir bastante, né, vai ter uma graninha que você vai gastar, mas vale a pena, porque você não vai fazer nada, você simplesmente vai ser servido. Então, fazer como eu fiz no ano passado, nós fizemos o ano novo, na casa de uma amiga brasileira, vieram outras amigas brasileiras, a gente fez um ano novo, né, do jeito brasileiro, com música, né, com muito, com bastante divertimento, cada um levou seu prato, se reuniam na casa de um amigo, e foi bastante divertido. Outra coisa também que é bastante curiosa, no ano novo aqui da Itália, quando dá meia-noite, a maioria dos lugares, né, que eles param pra fazer a contagem regressiva, e a primeira música do ano que toca, é a famosa... Música brasileira, né, gente, como que é o nome desse cantor? Nananana, moro num país tropical, eles também cantam essa, então, assim, começa o ano com música brasileira, e a galera vai louca, alucinada pelo trenzinho, né, a galera sai fazendo trenzinho, assim, pelo restaurante, pela praça, é uma coisa incrível. Então, fica essa dica, gente, se vier no Natal, no ano novo na Itália, ou você vai na praça, e se vista bastante, assim, pesado mesmo, se cobre bem, ou então, né, vai com os teus amigos, se divertir em algum restaurante, faz aí a tua reserva no dia 31, e você vai se divertir bastante, se não, caso contrário, gente, guarda o dinheiro, e vem depois no ano novo passear na Itália, que é a melhor coisa que você faz mesmo, porque passar Natal e Ano Novo no Brasil, não tem preço. E é isso, gente, espero ter ajudado aí com as dicas, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!